Pode-se dizer que quando me casei, casei-me também com o Sporting. O meu marido e o meu sogro é que começaram esta história de família. Já lá vão mais de 100 anos. Há um jornal do Sporting de 1950, onde está uma fotografia do meu marido. Não eram assim os grandes jogadores, mas vem em destaque o nome deles. Ainda me lembro da única vez que fui ao estádio. Fui com o meu marido, grávida de 8 meses. Foi uma emoção que nunca mais esqueci. Ser Sportinguista nesta família é uma questão de educação. Por falar nisso, há 4 vizinhos nasceu o meu bisneto. É filho, neto e bisneto do Sportinguista. Por isso, já se sabe. Tenho pena, mas é verdade que em quase 90 anos, só fui ao estádio uma única vez. Voltar a ir, agora, já me custa um bocadinho. E aí Estou muito feliz por estar aqui. Viva Sporting! Conosco é Jovem Vivo Vitaleiros, Glória Magalhães! Música 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 Música